Abaixa aí, Samãinha! Tem mais não? Tem mais não? Tem mais não? Tem mais não? Aaaaaaah! Uau! Esse aqui funcionou! Todo mundo viu isso, né? Vem lançar muitos feitiços no Outubro Mágico! De segunda a sexta, a partir da uma da tarde. Descobre Kids! Jorge Curioso! Aqui, o Descobre Kids! Jorge Curioso, oferecimento Minutri Pro Futura, com a fonte de DHA de melhor absorção da categoria. Renata! Oi! Bom, eu aposto que sua filha quer usar a mesma roupa todos os dias, né? É um vestido, inclusive. É um vestido? Você quer ver? Só sabão em pó pode não ser suficiente. É, já não foi, quer dizer... Bora participar do Desafio Vênish? Bora, bora! Então, vamo lá! Vênish Multipower remove as manchas, maus odores e realça as cores. Vênish remove a sujeira impregnada que altera as cores. Você aceita o Desafio Vênish? Bom, Bela Moa! O Futuro Melhor! O Futuro Melhor! Sabe quem já acolhe a educação de milhões de crianças e jovens? O Instituto Ayrton Senna! Porque o Futuro Melhor precisa de educação e também de uma nutrição adequada. Por isso ele se juntou com Sustagem Kids Em outubro, o lucro das vendas de Sustagem Kids será revestido para o Instituto Nutrição e educação juntos para melhorar o Brasil Bora ajudar? Novento Power, Novento Rockers Mini Beat, Power Rockers Novento Power, Novento Rockers Mini Beat, Power Rockers Novos episódios aqui no Descobre Kids Chegou o fim de semana, chegou o fim de semana O sábado e o domingo, o sábado e o domingo Eu vou me divertir Sim, o fim de semana está chegando Que incrível! Vamos ficar trichas? Vamos nos divertir O fim de semana é super divertido A gente vai se divertir também Sábado e domingo, no Descobre Kids Yeah! Icon� парa Sóagando A gente vai se divertir aqui E the next episódio Você está um falar Olá, že? Olha 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 O que é que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é? O que é 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 Estou em volta com três formas de botais. Estou em volta com três formas de botais.